Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste episódio, a querida Vandinha Lopes vai nos contar sobre o ministro Alexandre de Moraes, de uma maneira única. Ela faz uma análise desde a infância até a juventude, explorando aspectos que talvez nunca tenham passado pela nossa imaginação. O mais incrível é a previsão surpreendente que ela faz sobre o futuro dele. Tenho certeza de que essa parte vai deixar todos vocês intrigados. Alguns vão achar interessante, outros nem tanto. Enfim, se tudo o que ela diz for verdade, estamos diante de algo realmente surpreendente. Mas antes de mergulharmos nesse podcast, quero convidar todos que estão passando por dificuldades na vida afetiva, financeira ou enfrentando perseguições espirituais a deixarem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado a cura e libertação e ficaremos felizes em incluir vocês. Se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se e deixem seu like para que saibamos que apreciam nosso conteúdo. Ao final do episódio, peço que não saiam do vídeo, pois compartilharei minha opinião sobre o assunto para enriquecer ainda mais a discussão. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Alexandre de Moraes. Xandão. De novo. Alexandre de Moraes. Esse espírito, ele já carrega, vamos dizer que é o louco do tarô, né? Ele traz a sabedoria, ele traz o lado galanteador, ele traz o lado galanteador e também traz o lado de uma grande sabedoria. Então, ele é o louco. Por que o louco? Porque ele fica muito numa sabedoria onde ele enxerga todo mundo, ele sabe quem é quem, ele consegue visualizar o mundo bem aberto. E, ao mesmo tempo, esse olhar já diz tudo, né? Um olhar paisagista, aonde ele traz o lado do paisagismo, né? Porém, numa sabedoria muito grande de recompor a própria vida e de buscar os próprios caminhos. Falando um pouco do lado pessoal, uma alma que lutou muito também para chegar onde chegou. Teve muitas críticas e aborrecimento com o decorrer do caminho, aonde passou por várias turbulências e puxadas de tapete. Hoje, o lugar onde ele se encontra, ele traz não só o império, como a hierarquia do conhecimento. Então, diante da vida, adolescência, dos 16 anos até os 28 anos, caminhos e turbulência. Julgado, criticado, aonde teve também várias turbulências em torno do nome e da própria pessoa. O julgamento foi muito grande, aonde teve que enfrentar muito angu com caroço. No dia de hoje, este espírito, ele reina, mas de uma forma regida por merecimento e também sabedoria. Por que o louco? Porque hoje ele sabe quem é quem, se mistura com todo mundo, a ponto de saber quem é quem. Mas, ao mesmo tempo, ter uma inteligência muito grande de visualizar a própria vida e de saber dar o tiro certeiro. De outro lado, uma inteligência muito aguçada por ser esse mestre em raciocínio, aonde a visão e os campos de força o coloca agora em novembro em méritos, em destaque e em grande proteção. Vida longa, assim como também traz de novembro agora a fevereiro, todo o destaque em torno de realização. De novembro agora, desse ano, a fevereiro, este espírito, ele começa a ter muita satisfação. Por quê? Coisa que ele vinha lutando por muito tempo em relação aos projetos de trabalho. Nesse período de novembro a fevereiro, é como se o universo começasse a escutar um pouco mais tudo que ele já vinha dizendo há dez anos atrás. Então, a fase de hierarquia, merecimento, de novembro agora a fevereiro, ele acaba tendo felicidade, por saber que tudo que ele falou há muitos anos atrás, começa a se concretizar entre novembro e fevereiro. Ou seja, ele acaba sendo apoiado e muito pelos novos projetos e ideias que ele começa a expor. E o que mais ele vai fazer esse ano de 2023 é expor e tentar corrigir os caminhos. Só lembrando para o pessoal que, com certeza, por causa de política e nos últimos anos vai se ficar exaltado e tudo mais, a análise que a Bandinha faz é uma análise espiritual. Não é uma análise se o cara está fazendo o que você quer para o seu partido ou não. Então, isso aqui é uma análise além do ser humano que está aqui, uma análise da alma dele. É, na alma dele, assim, é uma alma sábia, né? Porque ele é uma alma que mistura com todo mundo, conhece todo mundo, vive com todo mundo, porém sabe impor no tiro certeiro. Então, de toda aquela tribo ali, ele, na minha opinião, ele é o mais observador e prático. Porque ele sabe quem é quem, porém ele não se mistura. Ele consegue ter a visão e na hora de analisar e de tomar as decisões, ele é um mestre, porque ele vai no tiro certeiro. Por quê? Aqui traz que ele observa mais e fala menos. Então, esse observar dele é desde criança, então ele já tem esse instinto de raio-x, né? Então, isso aí vem ajudando ele muito e vai ajudar mais ainda de novembro a fevereiro. Então, toda essa sabedoria de análise ali que ele vem fazendo durante anos, começa a ser favorável e muito para ele nos próximos anos. O que vocês acharam do que ela disse? Agora, vamos à minha parte, que considero mais importante. Para os membros do Supremo Tribunal Federal, a religião de um ministro é irrelevante para as atividades que desempenha, conforme destacam integrantes da corte. Essa discussão surgiu na sexta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro perguntou se não seria a hora de termos um ministro evangélico no STF. Existe algum dos 11 ministros do STF que seja evangélico cristão? Questionou Bolsonaro durante um evento da Igreja Assembleia de Deus, ao criticar o julgamento em curso de dois processos sobre a criminalização da homofobia. Atualmente, o STF conta com maioria católica, pelo menos sete ministros, dois judeus e nenhum evangélico. O decano do tribunal, ministro Celso de Melo, destacou que, em uma república laica, a fé religiosa de um juiz da Suprema Corte é absolutamente irrelevante. Ele ressaltou a importância da neutralidade dos magistrados em questões confessionais. O presidente do STF, Dias Toffoli, e os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Edson Faschen e Alexandre de Moraes são católicos. Luiz Fux é judeu, e Luiz Roberto Barroso é reconhecido como judeu pela comunidade judaica. A ministra Rosa Weber não se manifestou. A indicação de ministros do Supremo é uma atribuição do presidente da República, sendo necessária a aprovação pelo Senado. Até o final de seu mandato, Bolsonaro poderá indicar pelo menos dois ministros. O decano Celso de Melo é o primeiro previsto para deixar a corte, ao completar 75 anos em novembro de 2020, seguido pela aposentadoria de Marco Aurélio Melo em julho de 2021. Bolsonaro chegou a mencionar que a primeira vaga no Supremo estava reservada ao ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, mas depois negou qualquer acordo. A assessoria da pasta da justiça informou que Moro é católico. Sobre sua própria fé, Barroso compartilhou Cresci indo a sinagogas e a igrejas e me sinto bem nos dois ambientes. Sou espiritualizado, medito algumas vezes por dia, mas não sou religioso em sentido formal. Tenho uma religião feita por mim mesmo, tem Torá, Evangelhos, Buda, Aristóteles, Kant e influência de textos de uma organização espiritual chamada Brahma Kumaris, de filosofia oriental. Ele acrescentou, Minha fé racional é que a história é uma marcha contínua na direção do bem e do avanço civilizatório. Mesmo quando a gente não consegue ver da superfície, ela flui como um rio subterrâneo para onde deve seguir. Foi isso que nos trouxe dos tempos primitivos de aspereza e sacrifícios humanos, atravessou perseguições e despotismos, até chegarmos à era dos direitos humanos. Quanto ao debate sobre juristas evangélicos, Barroso destacou que o importante é o conhecimento e a integridade, independentemente da religião. Ele ressaltou que o Estado é laico, mas mencionou a professora Ana Paula de Barcelos, uma das maiores juristas brasileiras, que é evangélica. Barcelos é professora de Direito Constitucional na UERJ e tem como principais temas de atuação. Direito Constitucional Dignidade da Pessoa Humana Direitos Fundamentais Direitos Sociais Democracia e Políticas Públicas Já o ministro Alexandre de Moraes, autor de livros jurídicos, inclui o salmo O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em todas as edições de sua principal obra, Direito Constitucional, publicada pela primeira vez em 1997, Moraes compartilhou com a reportagem sua crença na religião do amor, aquela que nos conecta com Deus e nos inspira a seguir o maior ensinamento de Jesus, Amai-vos uns e outros como eu os amei. No evento evangélico em que se discutiu a religião dos ministros do Supremo, Bolsonaro questionou se a corte não estaria legislando ao abordar processos relacionados à criminalização da homofobia. Sua manifestação foi seguida por uma calorosa salva de palmas. O STF já conta com maioria de seis votos a favor de enquadrar condutas homofóbicas e transfóbicas na lei que tipifica os crimes de racismo. Os relatores desses processos são os ministros Celso de Melo e Faschen, que consideraram haver omissão do Congresso ao deixar de legislar para proteger as minorias LGBT. Julgamentos recentes da Suprema Corte têm apontado para a garantia da plena liberdade religiosa. Em setembro de 2017, os ministros consideraram constitucional o ensino religioso nas escolas, mesmo de caráter confessional, vinculado a uma religião específica, desde que a aula não seja obrigatória, conforme expresso na Constituição. Em março deste ano, a Corte também avalizou a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul que explicitamente autoriza o abate de animais em cultos de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. A Corte também avalizou a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul e 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 do Rio Grande do Sul.